Música Um recurso em abescorpos que pedia para revogar uma prisão preventiva em curso há 10 anos teve o seu provimento negado pela sexta turma do STJ. No caso, um ex-policial militar do Rio de Janeiro, apontado como integrante de organização ligada ao tráfico de drogas, foi denunciado em 2012 por homicídio e outros crimes. Em 2014, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado. No STJ, o relator do recurso ministro Sebastião Reis Jr. concluiu que a causa é complexa e que a demora na tramitação se deve, em grande parte, aos inúmeros recursos apresentados pela própria defesa. Ele avaliou também que a manutenção da prisão se justifica pela comprovação da periculosidade do réu e do risco de reinteração na prática criminosa. Com esse entendimento, a sexta turma negou o provimento ao recurso em abescorpos e recomendou à Justiça de primeira instância que observe a exigência legal do reexame periódico da prisão preventiva. Obrigada. 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 Obrigada.